Fala aí galera, vamos gravar um vídeo hoje lavando aqui o Jumbo 7 para devolver para o nosso amigo Marcos Brondelli, agradecer por ele ter emprestado o Jumbo 7 para nós trabalhar aqui e é isso aí vamos fazer esse vídeo aqui mais rapidão que é lavando o Jumbo aqui e aí deixar ele impecável para devolver para o Marcos. Vamos lá então né! Jumbo 7 para o Jumbo 7 para o Jumbo 8 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 para o J Tchau, tchau. 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 Tchau.